Começa agora mais uma edição do programa Paideia. E hoje, entre as principais notícias científicas da semana, a gente fala de uma que muita gente pediu para a gente comentar aqui no programa. A mudança na definição do quilo e também de outras medidas no Sistema Internacional de Unidades. Na entrevista, o nosso tema é sensores e biosensores, inclusive para o diagnóstico de doenças como câncer e Alzheimer. Com o professor do Departamento de Química da UFSCar, Ronaldo Censi Faria. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, que é uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar toda terça-feira, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio FSCar, às 8 horas da noite, em 95,3 FM e www.radio.fscar.br. Apresento o programa comigo, o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Na abertura do programa, eu falei que muitas pessoas pediram para a gente comentar o quilo. Foi até uma novidade. As pessoas realmente escreveram, falaram, ah, vocês podiam falar sobre isso, porque saíram muitas notícias, já desde a semana passada. Antes da gente, quando a gente ia gravar o programa da semana passada, já estava isso em discussão, mas a decisão mesmo foi na sexta-feira, numa conferência, a Conferência Geral de Pesos e Medidas, que reuniu aí representantes de 60 países. Algo que me chamou bastante atenção é, lendo essas notícias, e foi um dos motivos que a gente não comentou a semana passada, a gente esperou para discutir como que a gente podia abordar isso, e isso é que é muito difícil entender, de fato, essa alteração, se a gente for olhar as questões matemáticas, inclusive. Para quem não acompanhou até recentemente, a definição do quilo, ela era a da massa de um cilindro metálico, um objeto mesmo que está guardado lá em Paris desde 1889, com três redomas de vidro, que é para evitar o seu desgaste, mas mesmo assim se percebeu que esse cilindro e as suas cópias ao redor do mundo, ou alguns perdiam massa, outros ganhavam massa, e já há muitos anos se procurava uma definição melhor, e agora se chegou a essa substituição, e com isso, no Sistema Internacional de Unidades, o quilo é a última das sete medidas fundamentais, fundamentais que deixam de ser definidas por objetos físicos e passam a ser definidas por constantes matemáticas. Não só o quilo passou por alteração, mas também foram refinadas aí as medidas do ampere, do Kelvin e do mol, que são outras medidas. Mas o que a gente veio conversando nos últimos dias, que apesar de uma certa dificuldade, e até, eu acho que o que dificulta é uma certa distância do nosso cotidiano, porque isso não vai mudar a forma como a gente, se a gente vai comprar algum alimento, algum outro material, como a gente pesa o quilo. Mas para a ciência, para a pesquisa, isso é muito importante, e é isso que eu queria que você comentasse um pouco, Adilson, a importância dos padrões e a importância da precisão nesse universo científico. É, exatamente. Existe, então, o Sistema de Unidades, que a gente costuma usar o Sistema Internacional de Unidades, que permite que a gente defina as coisas. Então, todo mundo está acostumado, no seu carro, ter a velocidade lá, quilômetro por hora. Quilômetro, né, representa exatamente mil, um quilômetro representa exatamente mil metros. Então, você sabe que se você está andando a 10 quilômetros por hora, seu carro está andando 10 mil metros por hora. No Sistema Internacional, você não vai usar quilômetro nem hora, você vai usar metro e segundo para definir velocidade, e assim por diante as coisas. E a massa é presente em várias coisas. O quilograma, que é o que é no Sistema Internacional, ele é a referência de massa. E como a Mariana falou, até então, era uma definição arbitrária. O que era um quilograma? Uma coisa que alguém decidiu que era um cilindro de uma determinada liga metálica, platina irídio, que representava um quilograma. Isso, para ponto de vista prático, era mais do que suficiente. Então, ou seja, quando a gente vai lá e compra um quilo de carne num açougue, aquela balança do açougue, ela é conferida com um padrão que o imetro tem aqui no Brasil. Esse padrão do imetro é conferido com outro padrão, sucessivamente, até que algum padrão seja conferido com aquele padrão que tinha lá na França. O problema é que isso vale, quando a gente está falando de gramas, centenas de gramas, não é problema. Quando a gente está falando de uma coisa que tem sete ou oito casas de precisão, aí isso acaba tendo um problema. Então, por isso, agora, a nova definição, eles estão fazendo em função de uma constante física fundamental, que é chamada a constante de Planck, que ela pode ser medida por diversos tipos de experimentos, diversas formas. Essa constante está presente em vários sistemas físicos. Então, isso permite que a gente possa ter uma precisão maior na definição do quilo, dado em termos dessa constante. O que acaba acontecendo, ah, está variando a constante? Não, é que sempre eles estão aumentando a precisão do valor daquela constante, quantas casas elas têm depois a vir. A necessidade de ter toda essa precisão é que justamente quando você está fazendo coisas em escalas globais, por exemplo, você não pode ter diferença do metro que eu meço aqui e o metro que está sendo medido na China. Quando eu estou fazendo, por exemplo, equipamentos com muita precisão, o mesmo vale por quilograma, quando você está ajustando as coisas com valores bastante precisos e corretos. O segundo, por exemplo, se ele não tivesse o padrão de precisão que tem, o GPS não funcionava direito. O GPS funcionando direito, ele te dá localizações erradas nas suas posições. Então, só para a gente ver o quanto é importante a precisão dessas constantes físicas fundamentais. Eu acho que é algo que é interessante a gente pensar também, que parece óbvio que, bom, a massa é medida pelo quilo, a distância é como se sempre tivesse sido assim. E aí tem uma nota histórica que é bastante interessante, que é durante lá nos primórdios, por exemplo, as medidas eram feitas muitas vezes considerando, por exemplo, partes do corpo dos governantes. Então, é a braça, né? Ah, era o braço do rei X, o braço do rei Y, e aí você não tinha, dependendo do rei, o tamanho era diferente. Então, essa precisão também, ela vem com o próprio desenvolvimento da ciência moderna. Quanto mais você constrói conhecimento e tecnologia associada, você precisa de mais precisão para continuar nesse processo de desenvolvimento. E as próprias teorias físicas também, quanto mais você vai calculando, esses parâmetros, você tem que introduzir, você tem que ter bastante precisão. Então, por exemplo, a massa de uma partícula, como a massa do elétron, que é 10 a menos 31 quilogramas, então, se eu estou usando o valor da massa do elétron para fazer alguma conta ou para usar alguma coisa, eu estou falando 10 a menos 31. Então, ou seja, eu tenho que ter uma precisão do quilograma para justamente poder comparar essa medida. Então, por isso que tem que ter esses padrões importantes. E tem mais uma coisa que eu queria acrescentar nessa nossa reflexão. Coincidentemente, a gente teve a publicação de uma nova norma da ABNT para trabalhos acadêmicos, que quem está aí na universidade desde a graduação até os pesquisadores mais sêniores conhecem bem essas regras de redação científica que têm que ser seguidas. E essas duas coisas juntas nos mostram também a importância, como a ciência é construída, é uma construção coletiva construída por várias pessoas em vários lugares do mundo, você precisa desses padrões para que elas possam se comunicar. A ABNT, no caso, é uma norma brasileira, mas ela permite a comunicação entre trabalhos diferentes, pesquisadores diferentes aqui no Brasil e ela é inspirada em normas internacionais também. Então, a gente tem essas convenções, tanto para medida de grandezas físicas, para a chamada linguagem matemática e assim também para essa linguagem mais que a gente chama de linguagem, que é essa língua com a qual a gente escreve a ciência. Mas essa capacidade de pessoas diferentes trabalhando em lugares diferentes, mas com as mesmas grandes questões se comunicarem é uma parte importante também do empreendimento científico, embora muitas vezes possa parecer, a gente sabe muitas vezes, poxa, mas as normas da ABNT, tão chato, eu não sei, tão difícil, é sempre importante a gente lembrar, ok, é chato, mas tem toda essa relevância sem a qual o conhecimento também não seria produzido. E já que estamos falando aí de uma metaciência, de coisas que estão por trás da ciência, um outro artigo que eu achei muito interessante, a editoria de ciência do The New York Times completou recentemente, nos últimos dias, 40 anos, foi uma das primeiras editorias de ciência, inspirou muitas outras editorias aí ao redor do mundo, e como é tradicional, eles fizeram isso quando completaram 25 anos e agora aos 40, eles fizeram uma edição especial com vários textos com questões fundamentais da ciência. E um deles, que eles chamam de O Universo Ainda Precisa do Einstein, é um texto sobre o momento atual vivido pela física, quais são as grandes questões. E aí, o que eles colocam? Eles colocam a questão do modelo padrão, de como o Einstein buscava, e até hoje, a física trabalha muito na busca dessa teoria unificada, chamada, muitas vezes, a teoria de tudo, que explicasse tudo que existe no universo, e o Einstein colocava em termos de que explicasse por que que esse nosso universo só poderia ser da forma como ele é. Ou, nas palavras dele, ele queria saber se Deus teve escolha na hora de construir esse universo. E isso, hoje, você tem outras explicações, nenhuma delas, certamente, tão poderosa quanto o modelo padrão. Então, você vai ter teoria de cordas e também chamado multiverso, que fala, é algo até, a gente, é uma questão existencial para a gente, quase filosófica, de que haveria vários universos, esse em que a gente vive seria só um deles, mas eles, nesse texto, colocam várias outras questões aí prementes na fronteira da física, então, eles falam, por exemplo, dos sucessos que o modelo padrão veio acumulando e mais recentemente, por exemplo, a detecção do bóson de Higgs no LHC, mas aí falam também ainda de fronteiras a serem exploradas, por exemplo, que não se encontrou ainda evidências suficientes da supersimetria, a própria, o próprio fato de que de tudo que existe no universo, a gente sabe que 5% é a matéria, tal qual a gente convive aqui no nosso dia a dia, mas 25% são formados por matéria escura e 70% por energia escura, ou seja, 95% do que existe aí no nosso universo, a gente conhece quase nada ou muito pouco. Então, a gente vê o quanto ainda há por investigar e uma última reflexão que eu queria colocar aqui é como tudo isso tem a ver a física que às vezes parece tão distante de nós, quando a gente olha para essas grandes questões, a gente vê que esses modelos, eles buscam explicar no fundo quem somos nós, como o nosso universo e assim nós também viemos parar por aqui, né, você estava falando exatamente do começo por que o universo é dessa forma, é muito interessante se as constantes físicas elas não tivessem exatamente ajustadas com os valores que elas têm, o universo não se formaria, né, então, por exemplo, a constante de Planck que a gente estava falando, se ela tivesse o valor um pouquinho mais maior ou menor, não deixava a matéria ter estabilidade, a carga do elétron que é outra constante física fundamental, importante, se ela tivesse valores diferentes que ela tem não se formava a matéria, a constante da força gravitacional, se ela fosse mais intensa o universo colapsava, se ela fosse pouco intensa não formaria as estrelas e não estaríamos aqui, então, algumas dessas constantes parece que elas estão ajustadas para dar certo, então parece que esse é o nosso universo possível, se eu mexesse em qualquer um desses parâmetros o universo desarranja, a velocidade da luz é outra constante também que se você alterar o universo não permanece da forma que tem e essa é a grande questão porque essas constantes elas são medidas experimentalmente, não se sabe por que que a massa do elétron é tanto, por que que a constante do elétron é tanto, são valores que você coloca como a gente fala DOC, ou seja, a partir da medida, então você não tem de uma teoria que emerge a tudo isso, então isso é um grande desafio aí da física e é claro e ela remete a essa questão mais profunda mesmo porque a física é a ciência que tem essa pretensão de explicar a origem de todas as coisas a partir justamente da interação entre a matéria e as diferentes forças do universo e a gente cada vez avança e vê o quanto ainda nós estamos distantes de encontrar a teoria final, né? Embora os grandes avanços têm sido feitos na direção de principalmente entender a formação da matéria, a origem, por exemplo, do Bosco de Higgs está associado com a origem da massa, entre outras coisas, que o modelo padrão tem tido sucesso, ainda a gente está distante de unir as interações fundamentais com a gravidade, né? A força elétrica, a força eletromagnética, a força nuclear forte e fraca com a gravidade. Esse ainda é um grande passo a ser dado e tudo isso ainda tem a se entender. O que é a matéria escura, o que é a energia escura, a única coisa que a gente sabe que é uma... A matéria escura, a energia escura interage com a gravidade, porque a gravidade é a única coisa que interage com tudo que existe no universo. Então, esse é o grande problema e o grande desafio. E isso ainda passa não somente por um avanço nas ideias, mas também como um avanço ainda experimental para fazer. E esse é uma ruptura que ainda vai demorar para a gente fazer. É diferente da mudança do começo do século XX que a física passou, no qual você tinha experimentos novos surgindo com novos desafios levando à mudança de teoria. Agora, os experimentos são cada vez mais sofisticados, você precisa de um acelerador que nem o LHC, precisa aumentar mais a energia dele para ver se ele faz alguma ruptura naquelas ideias que a gente tem. Então, ainda nós estamos caminhando e vai custar bastante caro ainda para resolver essas questões. E junto com a matéria do quilo, ao longo de alguns dias, outras notícias que foram pipocando, uma aqui, outra ali, foram sobre um novo tratamento para alergia severa ao amendoim. E essa recorrência acabou chamando a minha atenção. Por isso, nessa edição de Mídia Ciência, eu comento esse episódio e a partir dele falo também de algumas características mais gerais, tanto do jornalismo de ciência quanto do que é importante para uma relação mais crítica com as informações que são divulgadas. Na última semana, eu fiquei intrigada pelo fato de tantos sites e alguns jornais brasileiros destacarem a pesquisa sobre um novo tratamento para crianças alérgicas ao amendoim. Entre outras coisas, eu desconhecia completamente a importância da alergia ao amendoim. Pode ser que a minha insensibilidade fosse porque eu não convivo diariamente com uma criança alérgica e então eu consultei a minha irmã já que o meu sobrinho tem problemas leves com amendoim. Mas ela também não se sensibilizou até a gente saber que no Reino Unido a estimativa é que uma em cada dez crianças tenha alergia ao amendoim e nos Estados Unidos existam mais de um milhão de crianças nessa condição. E é aí que a gente chega no principal problema que eu identifiquei nos textos que foram publicados aqui no Brasil. Todos eles inclusive traduções de mídias estrangeiras. Essa falta de contexto ou em outros termos o destaque a solução de um problema que a gente nem sabia que existia. A não ser na Folha que traduziu um texto mais completo do The New York Times os outros textos que foram publicados por aqui nem mencionam essas estatísticas. Muitos deles aliás foram traduzidos das mesmas fontes tem os mesmos depoimentos explicações dos mesmos especialistas e também as mesmas falhas. Além disso eles não se dão ao trabalho de situar o problema aqui no Brasil e aqui eu incluo a Folha. Mas é também na Folha que a gente fica sabendo que uma adolescente morreu em outubro na Inglaterra depois de consumir amendoim em um restaurante mesmo tendo avisado que ela era alérgica. Aí dá pra gente entender melhor esse interesse no assunto. A gente também tem algumas pistas do contexto da pesquisa de resultados mais antigos e da discussão mais importante por trás desse anúncio que é sobre a participação da indústria farmacêutica e assim dos custos que estão ou podem estar envolvidos nesse novo tratamento. Mas foi só em notícias que foram publicadas na Inglaterra e nos Estados Unidos que eu finalmente tive uma visão mais ampla do significado e das implicações dessa pesquisa. Resumindo muito rapidamente o que se obteve não foi a evidência de que a exposição controlada ao amendoim pode aumentar a tolerância das crianças alérgicas evitando assim os acidentes. Essa evidência já tinha aparecido em pesquisas mais antigas. Agora o que foi possível foi produzir e demonstrar que é segura e que é eficaz uma forma controlada de administrar o amendoim em pequenas doses em cápsulas. Essas cápsulas agora podem ser submetidas aos órgãos reguladores e se forem aprovadas devem resultar em um mercado que é estimado em no mínimo um bilhão de dólares por ano ou até cinco bilhões dependendo da notícia que a gente lê. para comprar farinha de amendoim que relativamente não custa quase nada ou como se diz em inglês peanuts. O problema é sério e a solução é importante mas a gente precisa de muito mais informação do que a gente encontra na mídia brasileira para chegar a essa conclusão e compreender os outros aspectos envolvidos. a gente tem aqui um jornalismo de má qualidade mas esse caso também mostra para a gente mais uma vez como o combate à desinformação não se esgota na mídia de qualidade e nos esforços de checagem são necessárias fontes de informação alternativas diversificadas também leitores espectadores internautas educados para localizar e consultar essas fontes e a partir delas construir a sua visão mais crítica da realidade é essa leitura que eu desejo para vocês junto com uma ótima semana estamos de volta aqui no Paideia e no Clique Ciência de hoje mais uma vez a gente introduz o tema da nossa entrevista com um episódio com a professora Marcia Regina Cominetti do departamento de gerontologia que fala da utilização de uma substância do gengibre no tratamento do câncer de mama em pesquisas que são realizadas em parceria com o departamento de química e depois desse episódio a gente volta logo aqui para a nossa entrevista Olá meu nome é Marcia Cominetti eu sou docente do departamento de gerontologia da Universidade Federal de São Carlos eu coordeno o laboratório de biologia do envelhecimento Nós temos duas linhas principais de pesquisas aqui no laboratório a primeira delas é o estudo de biomarcadores para doença de Alzheimer e a segunda é o estudo de produtos naturais sobre células tumorais então nós averiguamos os efeitos de alguns produtos derivados de plantas diferentes tipos de plantas sobre células de tumor de mama principalmente mas também trabalhamos com outros tipos de tumores em parceria com o departamento de química que nos fornece diferentes tipos de moléculas purificadas de produtos naturais nós realizamos uma pesquisa desde 2010 sobre os efeitos dessas moléculas sobre as células tumorais existem diferentes tipos de tumores de mama os tumores de mama eles são classificados de acordo com alguns receptores de superfície e o tipo que é mais difícil de tratar e que tem mais recidivas é o que a gente chama de triplo negativo nós estudamos uma molécula que foi purificada do gengibre essa molécula é chamada 10-gingerol e ela mostrou efeitos muito interessantes sobre células de tumor de mama triplo negativo esses ensaios foram realizados tanto em vitro que são ensaios que a gente a gente utiliza células de tumor mais isoladas em cultura e também temos resultados com esse composto em experimentos em vivo que é quando o composto é estudado no animal diretamente no animal nós observamos que o 10-gingerol ele induz a morte celular a morte das células do tumor com mais potência do que as células não tumorais que nós utilizamos como controle em vivo nós induzimos o tumor nos animais nós injetamos células tumorais na glândula mamária e em seguida fazemos a remoção cirúrgica desse tumor para simular como acontece com a paciente quando ela descobre o câncer de mama e sofre a cirurgia depois disso nós começamos o tratamento com 10-gingerol tratamento sistêmico consegue matar mais eficazmente as células de tumor de mama quando a gente compara com células que não são tumorais de mama isso se revelou também em vivo mostrando que ele é além ele é capaz além de inibir o tumor primário na mama ele também inibe metástases tanto cerebrais quanto ósseas e pulmonares esses resultados eles estão em fase de publicação nós já temos uma patente do uso desse composto natural como antimetastático então como perspectiva futura nós pretendemos estudar o efeito do 10-gingerol combinado com o quimioterápico que já é utilizado na clínica para verificar se esse tratamento combinado ele é mais potente ainda do que o tratamento isolado com o quimioterápico e se ele vai permitir uma menor uma menor menores efeitos colaterais ao paciente que a gente sabe que a quimioterapia induz sérios efeitos colaterais no paciente como perda de cabelo náusea vômitos mal estar então essas são as perspectivas futuras desse estudo estamos de volta aqui no Paideia hoje na entrevista eu converso com o Ronaldo Sense Faria que é docente do departamento de química da UFSCar e no programa de pós-graduação em química e pró-reitor de pesquisa adjunto da universidade nosso tema principal é o desenvolvimento de sensores e biosensores inclusive para o diagnóstico de doenças como câncer e Alzheimer Ronaldo muito obrigada por ter aceito o nosso convite demorou para a gente conseguir se encontrar aqui mas tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bastante rica e eu agradeço então a sua disponibilidade eu agradeço Mariana eu peço desculpa por ter demorado para vir mas é um prazer estar aqui hoje Ronaldo a gente vai falar como eu anunciei de pesquisas mais específicas com os biosensores mas a gente tem tentado principalmente ao longo desse ano deixar um pouco mais claro que as diferentes áreas da ciência como elas funcionam quais são as suas principais questões então queria que você começasse falando da área maior onde essa sua pesquisa se inscreve que é a química analítica e mais particularmente a eletroanalítica quais são as particularidades dessa área dentro da química como um todo bom dentro da química analítica a gente trabalha em pesquisa buscando desenvolvimento de métodos analíticos em geral especificamente na nossa área de baixo custo mais simples com menor geração de resíduos a gente trabalha muito nessa área não só eu como diversos colegas dentro da eletroanalítica a gente trabalha com a técnica com técnicas eletroquímicas para o desenvolvimento de métodos analíticos voltado para detecção de moléculas orgânicas inorgânicas e mesmo materiais biológicos como proteínas e DNA enfim um exemplo acho que do dia a dia dessa dessa área são os sensores de glicose por exemplo que se encontra em farmácia então aqueles sensores então você compra um dispositivo compra as tiras de teste então com uma gota de sangue você consegue analisar ali e o sistema vai te dar ali na tela a consertação de glicose o princípio ali dentro são técnicas eletroquímicas então é o que nós trabalhamos então esse é um dispositivo que já está no mercado ele surgiu em o primeiro surgiu em 1988 e de lá pra cá não se avançou muito em termos de outros dispositivos tão simples como aquele e essa é uma área que desde então vem crescendo muito então esse é um bom exemplo da área de eletroanalítica basicamente o que trabalhamos na parte eletroquímica são processos que envolvem reações de transferências de elétrons ou sistemas em que há essa tendência então a gente procura medir esse processo e utilizar essas ferramentas para uma aplicação analítica esse é basicamente o que a gente tenta fazer em linhas gerais bem simples o que a gente vem trabalhando nessa área em certa medida imagino que essa explicação que você dá já entra no que a gente falou de sensores e biosensores que também para o senso comum parece que a gente sabe o que é um sensor de alguma forma a gente consegue imaginar mas eu queria que você tentasse descrever um pouco mais que processos são esses que acontecem ali como que vocês tentam medi-los ou o que vocês buscam identificar e qual é a particularidade a gente fala em biosensores qual é a particularidade então você tem os sensores e o que são os biosensores no caso quando a gente fala sensores isso é um é muito amplo possibilidades de trabalho então nós temos sensores basicamente que são físicos então uma medida de temperatura você pode ter um sensor que vai medir a temperatura quando a gente fala em sensores na nossa área são sensores químicos que vão ter processos químicos ali dentro para medir alguma propriedade em geral a gente busca detectar algum composto seja um i ou uma molécula que a gente chama na nossa área de analito então o nosso analito no caso do sensor de glicose é a glicose é o nosso analito no caso do biosensor especificamente em geral utilizamos algum material biológico que vai permitir eu ter uma seletividade a grande dificuldade no desenvolvimento de sensores é você conseguir detectar seletivamente algum composto ou seja eu quero detectar aquele composto aquele composto então eu quero detectar a glicose não outro tipo de açúcar como a frutose não eu quero a glicose então muitos compostos biológicos como proteínas enzimas eles tem essas especificidades a gente usa e utiliza isso dentro do sensor para conseguir a detecção que é de interesse nosso então por isso que a gente chama de biosensor o biosensor e se ele é composto de um elemento de reconhecimento que a gente chama então ele vai fazer o reconhecimento químico ou bioquímico eu vou ter um transdutor ele vai transformar depois daquele reconhecimento ele vai transformar isso num sinal elétrico que depois vai para um sistema que vai apresentar esse resultado para o usuário então isso seria as estruturas de biosensor então a forma de detecção envolve diferentes possibilidades então eu posso ter um processo que envolve simplesmente uma absorção então o composto que vai se identificar ele vai se ligar ali na superfície e vai gerar um sinal ou ele vai promover uma reação química uma perda de um átomo ou uma transferência de elétrons existe uma série de possibilidades nesse processo e também no sistema de transdução também uma série de possibilidades há métodos eletroquímicos que é o que nós trabalhamos métodos ópticos medidas de condutividade e por aí vai então o que a gente busca desenvolver no nosso trabalho é exatamente desenvolver uma superfície que vai me permitir um reconhecimento adequado com um método de transdução que seja simples e de baixo custo para que ao final essa análise para o diagnóstico ela seja tenha um baixo custo ou seja muito do que trabalhamos já existe no mercado dispositivos que fazem análise mas geralmente eles são grandes eles são caros a análise fica restrita ao laboratório então a gente busca sistemas similar ao de glicose que por exemplo a pessoa possa fazer comprando dispositivo ela mesma analisa nem sempre isso é tão fácil mas a gente é o que a gente busca é o que a gente vem trabalhando então é interessante isso que você está colocando que no final das contas é a partir de uma reação química de um processo ali a gente pode identificar vários tipos de substâncias normalmente as pessoas não imaginam isso num sensor aliás como você está falando no sensor de glicose sempre ele parece uma caixinha preta parece mágica na verdade exatamente parece mágica como é que isso sabe e tem todo um processo ali envolvido que ocorre e isso é uma tendência ou seja principalmente para esses novos sensores esses detectores para especialmente doenças que as pessoas ficam sempre procurando é uma tendência de avançar mais nessa direção ou seja está caminhando a pesquisa nisso? está caminhando sim é uma tendência na verdade já há bastante tempo que se estuda esses tipos esses tipos de dispositivos mas ele não tem chegado no mercado então o sensor de glicose ele é bastante antigo mas não avançou em outras áreas mas recentemente isso tem vindo forte muito forte tem várias empresas que estão investindo nesses tipos dispositivos tanto aqui como fora no caso da glicose como é coisa da questão da pessoa ter diabetes é uma coisa que controla é uma coisa que talvez tenha mercado agora uma doença específica ninguém lá vai ficar fazendo um teste comercialmente uma doença muito específica não há interesse a glicose a pessoa tem que todo dia estar controlando etc então tem uma questão também do mercado tem uma questão do mercado obviamente que para doenças como câncer ou Alzheimer não necessariamente isso vai atingir o público diretamente como a glicose mas há um interesse muito grande por exemplo de um médico ter isso na sua clínica que ele possa fazer um teste ali rapidamente e avaliar a área veterinária também é muito forte nesse sentido então as pessoas hoje o número de pets é muito grande e há um cuidado muito intenso nisso então há esse interesse em ter essa resposta rápida e esse é o nicho de mercado que se vem trabalhando bastante então tem crescido bastante inclusive uma de nossas patentes está aí correndo com empresas lá fora pelo interesse exatamente que está chegando então acho que é um momento bastante forte para quem trabalha na área porque está está muito aquecido o mercado e mesmo em termos de publicação você mencionou aí o câncer e o Alzheimer que são dois diagnósticos que vocês trabalham queria falar um pouquinho deles agora começando pelo câncer que já houve vários trabalhos aí vários resultados que você contasse um pouco que pesquisa é essa e que resultados vocês já obtiveram o que está disponível em que estágio que essa pesquisa está inclusive contando um pouquinho do histórico ou seja quando eu comecei a trabalhar nisso a gente trabalhava muito ainda procurando desenvolver novos métodos mas pensando biomarcadores que a gente chama então geralmente a gente trabalha com a detecção de biomarcadores então o que que seriam biomarcadores algum composto que vai ter no organismo em que o nível dele ou a concentração uma alteração no nível dele no organismo significa pode significar algum tipo de doença ou alguma alteração no paciente ou no indivíduo saudável mesmo então trabalhamos geralmente com proteínas e agora mais recentemente microRNA então inicialmente nós escolhíamos biomarcadores aqueles que todo mundo fazia a gente procurava ir na literatura e pegar e desenvolver o dispositivo a gente trabalha dessa forma um pouco como de forma conceitual ou seja se eu conseguir para aquele provavelmente meu dispositivo vai poder também ser utilizado para outros de 2015 para cá nós iniciamos uma parceria com o hospital do câncer de Barretos então a gente tem um acordo de cooperação já vigente já tudo aprovado no comitê de ética e a gente passou a desenvolver trabalhos buscando biomarcadores que eles indicam então esse foi um ponto bastante interessante então biomarcadores novos que eles estão desenvolvendo que eles estão estudando nós já paralelamente tentamos desenvolver então um dispositivo simples e rápido para aquele biomarcador então isso alavancou bastante os tipos de trabalhos e a relevância do trabalho que a gente vem desenvolvendo então isso trouxe bastante benefícios com relação a biomarcadores um biomarcadores mais conhecido é o PSA que é o antijuriprostático específico que é o biomarcador para o câncer de próstata ele é o mais antigo ele é o mais conhecido ele é o primeiro reconhecido pelas agências de saúde internacionais mas só como exemplo ele costuma ter algo como em torno de 40% entre falso positivo e falso negativo então ele é uma proteína que está presente no organismo normalmente e geralmente quando o nível dela aumenta pode indicar ou não e esse é o problema o câncer então a gente trabalha muito nesse sentido a maioria dos biomarcadores se encontra nessa situação ele já está lá presente no organismo então o que a gente procura fazer que a literatura que tem se feito em pesquisa atualmente hoje em dia é associar não só um biomarcador mas vários para uma mesma doença ou seja então se um deles der um falso positivo ou um falso negativo a probabilidade de dar em todos é menor então aí fica mais preciso você tem mais precisão no diagnóstico então isso é algo que a gente vem buscando trabalhar também é um desafio bastante grande a gente imagina que no futuro por exemplo você detectando 50 biomarcadores em uma gota de sangue você vai poder ter um bom quadro para diagnóstico principalmente diagnóstico precoce de eventuais doenças mas isso não é algo trivial isso não se tem ainda é algo que a gente busca também que a gente chama de detecção multiplexada então esse é um trabalho que também vem junto com o hospital do câncer junto com o hospital do câncer não vem também só pesquisas de câncer então por exemplo uma das que devemos iniciar é para a sepsia para a sepsemia que está relacionada a infecção com bactérias com fungos então apesar de ser que o hospital do câncer também há outras frentes surgindo nisso que é bastante interessante que é até uma aposta deles quando eles nos chamam para isso que nosso trabalho está sendo muito bem conduzido e como que a gente percebe que é um trabalho bastante multidisciplinar então você vai ter as pessoas da saúde as pessoas inclusive ali na prática do hospital vocês na área da química que diferentes papéis são eles por exemplo você fala dos biomarcadores eles já vem essa busca de vários biomarcadores para que você possa ter mais precisão na detecção são eles que pesquisam e identificam esses biomarcadores vocês participam disso quais são os diferentes papéis isso é algo que eu gosto muito no que eu faço que é exatamente essa entender de desplenaridade eu lembro no meu mestrado no meu doutorado no fim do meu mestrado início do doutorado que eu fui atrás do pessoal na área da medicina na USP ainda em Ribeirão fui lá como eu costumo brincar passei um óleo de peroba na cara e fui lá batendo na porta e de lá para cá foi um crescimento constante então eu como químico obviamente não tenho como conhecimento suficiente nas áreas das diferentes áreas de saúde que eu trabalho em biologia em química em farmácia em medicina em farmácia não tenho expertise e o que eu busco é exatamente expertise com os parceiros então ao longo do tempo o que a gente aprende nesse processo é se fazer entender lá nessas conversas isso é fundamental no início dessas parcerias e entender também o outro lado então esse processo é um processo que vem aos poucos já me fizeram essas perguntas antes pessoas que tinham interesse em fazer esse tipo de interação e sentiam dificuldade mas isso é um processo crescente então hoje por exemplo na parceria com o hospital do câncer a gente já consegue sentar e chegar num desenvolvimento e planejamento porque a gente já consegue entender o que um quer e o que o outro é capaz de fazer então acho que essa troca de experiência na interdisciplinaridade que é o que é bastante interessante que é bastante legal que deixa a gente bastante motivado e isso vem crescendo também em outras áreas então já estão nos procurando a gente já tem trabalho na área de Alzheimer também e estão nos procurando para outras áreas como rancenias então o pessoal já nos conhece e eles já nos buscam e sempre nesse primeiro contato agora é muito mais fácil do que antes então eu acho que quando a gente pega as diferentes caixinhas que são as áreas específicas e coloca isso para trabalhar junto os frutos são muito bons e isso que acho que é o que é o que mais nos motiva é continuar trabalhando a questão de ser bastante aplicado porque na verdade esses parceiros eles buscam de nós essa questão de ser aplicado eles querem algo que eles possam utilizar em geral se é só para a gente publicar e eles não tem tanto interesse eles nos cobrem em geral algo que efetivamente venha a ser aplicado isso é bastante interessante também bastante motivador falando em aplicação depois eu quero falar especificamente do Alzheimer mas só para a gente concluir o câncer falando em aplicação vocês tem você falou em patente antes inclusive vocês já tem dispositivos ou processos aí sendo utilizados para diagnóstico de diferentes tipos de câncer a gente tem algumas patentes que as patentes elas vêm basicamente nos dispositivos em si então trabalhando muito com dispositivos descartáveis então muito parecidos com o próprio de glicose que são as tiras que você usa e depois joga fora então isso é interessante temos uma patente específica que se direciona para o diagnóstico do Alzheimer mas o que nós temos trabalhado são exatamente nos dispositivos depois a aplicação em si ou seja eu brinco que o que a gente não faz é diagnóstico nós provamos nós desenvolvemos e provamos que ele é possível ser utilizado para a detecção daquele biomarcador e aquele biomarcador ele pode ser utilizado no diagnóstico o diagnóstico em si por exemplo dos dispositivos que nós temos nas patentes isso depende ainda de um aperfeiçoamento ou seja de transformar ele num produto comercial e depois em todo um processo de Anvisa que vai validar ele para depois posteriormente ele ser utilizado no diagnóstico isso ainda não aconteceu não isso está em negociação ou seja essa patente específica do Alzheimer nós tivemos diferentes empresas interessadas e agora caminha para que talvez a gente venha a licenciar em uma para que todas sejam vencidas então tem todo esse processo mas esse processo está andando às vezes não é tão rápido como a gente gostaria porque o nosso sonho é ver isso no mercado na verdade ou seja isso no mercado com baixo custo de forma pode ser utilizado amplamente mas isso tem que estar em andamento a gente torce para que isso avance o mais rápido possível há uma diferença em aquilo que é desenvolvido na universidade que nem você está desenvolvendo a técnica e a outra coisa é o produto final esse produto final sim ele tem que ser desenvolvido pela empresa então o conceito etc. já está elaborado e esse outro passo para virar o produto comercial ele realmente tem que ser feito na empresa não é papel da universidade fazer o produto e sair e esse foi um ponto importante que foi um aprendizado nosso ao longo desse processo foram as nossas primeiras patentes ou seja agora a gente começa a entender um pouco o que o mercado quer a gente até percebe que consegue hoje chegar um pouco mais perto do que eles querem mas efetivamente é isso ou seja o que a gente faz é pesquisa exatamente então a transformação nisso numa tecnologia que vai ser aplicada depende da empresa e em alguns momentos isso até é da empresa e de nós porque às vezes a empresa também não vai conseguir só licenciando tocar aquilo até um produto acabado muitas vezes ela vai licenciar e vai precisar de nós para terminar aquele processo que é mais ou menos o que está acontecendo com essas que estão interessadas mas esse é um processo que até para o nosso grupo foi um aprendizado hoje a gente tem um pouco mais claro isso do que é interessante em termos de dispositivo comercialmente então isso também é algo interessante e muda um pouquinho a forma de a gente ver o que a gente desenvolve daqui a pouco vai acabar nosso tempo sem falar do Alzheimer então eu queria que você apresentasse agora um pouco esse processo que pesquisa foi essa com Alzheimer e até onde vocês chegaram a pesquisa do Alzheimer na verdade ela começou com a professora Márcia Cominete aqui do departamento de gerontologia então ela que é a pessoa que tem o conhecimento maior na doença obviamente e como ela transita muito pelo departamento de química numa das conversas ali do café e eu comentei que eu tinha ferramentas bastante interessantes para detecção de biomarcadores e ela falou eu tenho um material interessante o que é bastante interessante nesse processo é que biomarcador ele não é patenteável você não vai lá não patentear eu tenho um biomarcador eu quero patentear então o que eu propus ela falou não é patentear mas vamos desenvolver então dispositivos e métodos simples para utilizar esse biomarcador para detectar ele quantificar e utilizar então ele para diagnóstico e assim começamos então na verdade trabalhamos até paralelamente então começamos a desenvolver eu já desenvolvi o método primeiro até do que ela na verdade depois a gente terminamos o projeto mas basicamente então eles tinham um grupo de pacientes na verdade um eram voluntários na verdade pacientes diagnosticados com Alzheimer e alguns saudáveis desse grupo então era um grupo de indivíduos saudáveis todos acima de 60 anos um grupo diagnosticado com Alzheimer em diferentes estágios estágio 1, 2 e 3 e um grupo que era diagnosticado com o que eles chamam de transtorno neurocognitivo leve que alguns autores reconhecem aquilo como pré-Alzheimer mas aquilo não é Alzheimer e todo esse diagnóstico é um diagnóstico clínico então são testes estabelecidos mundialmente mas são perguntas sem resposta porque Alzheimer não tem um diagnóstico clínico laboratorial para Alzheimer o único diagnóstico 100% que se pode diagnosticar 100% Alzheimer é após a morte do paciente se feita a biópsia do cérebro então não tem outro diagnóstico geralmente os diagnósticos de imagem eles já detectam quando estão no estágio mais avançado então o teste de perguntas sem respostas digamos assim é o teste clássico e é por ali que se diagnostica o Alzheimer mas Alzheimer é um tipo de demência 60% das demências relacionam ao Alzheimer mas tem outras enfim o que nós conseguimos com esse dispositivo e na verdade com esse biomarcador também é diferenciar esses diferentes grupos tanto o indivíduo saudável quanto o indivíduo com transtorno neocognitivo leve como o Alzheimer no estágio 1 2 e 3 então isso vem como algo que novo na literatura na verdade também só temos a patente ainda isso ainda não está publicado inclusive devido a esses processos da patente do patenteamento da licenciamento dessa patente que está em andamento mas é algo novo então a gente espera com isso poder fazer o diagnóstico precoce o grupo que a gente estudou é pequeno são 45 indivíduos obviamente que quem vier a licenciar vai ter que ampliar isso para 200 300 e aumentar o número mas que o diagnóstico pode ser feito inclusive antes do momento em que esses testes de pergunta e resposta detectam no momento anterior da doença na verdade a gente tem a a gente não pode afirmar isso porque o nosso teste ele é comparado com o que tem hoje de diagnóstico que é isso somente o tempo de aplicação desse dispositivo desse mesmo marcador vai poder trazer mais informações de como vai ser o acompanhamento por exemplo como isso é uma proteína no caso como essa proteína já está presente no organismo um acompanhamento ao longo do tempo vai poder trazer uma informação como essa em que momento similar ao PSA só para a gente entender como é o caso do PSA o PSA está presente se ele começa a aumentar aí você é o indicativo mas isso carece de estudos ou seja de longo prazo a gente está ainda trabalhando no campo aqui das hipóteses mas o que é interessante é que existem biomarcadores reconhecidos para Alzheimer que é a proteína tal e a beta-amiloide mas esses estão presentes no líquor no líquido cérebro espinal então esse não é utilizado numa rotina de análise porque a coleta desse material é muito invasivo e o que é bastante interessante no nosso biomarcador é que ele está presente no sangue então com uma gota de sangue a gente consegue fazer análise em 40 minutos no máximo então esse que é o diferencial é um custo muito baixo então o dispositivo em si que a gente em termos de material que a gente usa para produzir ele isso aí não dá centavos de reais isso aí não dá nem um real o custo dele para a produção ele é totalmente descartável e é totalmente feito pelos nossos alunos hoje então é muito fácil transformar isso numa linha de produção e se espera que tenha um custo muito baixo então isso o que a gente espera é ver isso logo no mercado e podendo as pessoas utilizarem e até saber essas como que pode avançar no estudo da doença porque o Alzheimer não tem cura o estudo da doença é esse biomarcador até para entender os processos enfim acho que tem várias possibilidades a professora Márcia vem estudando isso ela continua estudando e vem avançando também em mais informações nesse sentido o que é interessante é que esse biomarcador e o nosso dispositivo ele não permite ele permite somente o diagnóstico ele não permite avaliar se a pessoa vai ter não é possível fazer vai fazer previsão previsão então muitas vezes quando em outros momentos que foi divulgado isso muita gente nos procurou buscando saber se vai vou ter meu pai minha mãe tem mas essa pessoa já está doente fazer o diagnóstico só permite nessa situação e também não temos como fazer diagnóstico ou seja quem veio até nós e trabalhou como voluntário ele não tem um diagnóstico ele tem o diagnóstico clínico que é o diagnóstico usual o nosso dispositivo ainda não permite nenhum tipo de informação em termos diagnóstico comparativamente ele mostrou que é possível mas somente após todas as etapas de avisa que ele poderia ser utilizado para diagnóstico é e de fato o nosso médico ele também nunca se fecha com apenas uma única informação depende de várias coisas bom nosso tempo agora acabou parabéns pelo trabalho Ronaldo e muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente essas informações um prazer é meu agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e sigo à disposição também para quem tiver quiser se informar nos procurar está à disposição a todos muito obrigada eu conversei com o professor Ronaldo Sense Faria do departamento de química aqui da UFSCar com isso a gente encerra mais um Paideia voltamos na próxima terça-feira para o nosso último encontro com a cultura científica em 2018 aqui no programa mas até lá você já sabe pode acompanhar o LAB nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo clicciência arrobaufscar.br muito boa noite uma boa noite a todos e aí Legenda Adriana Zanotto